Vendo aqui no nosso telão a imagem dele, o presidente Bolsonaro que permanece em Santos, onde vai participar de uma partida de futebol com algumas celebridades locais. Enfim, uma partida que foi convocada através de um evento beneficente, onde ele foi convidado para receber aí essas pessoas que foram até lá. Essa campanha é conhecida como Natal Sem Informe, a gente passou, claro, já desse período, há poucos dias, mas uma iniciativa como essa merece ser continuada, até porque são tantas famílias que precisam de ajuda, ainda mais dentro de um cenário como esse, que a gente está vivendo, que é uma pandemia. Essa partida de futebol vai começar daqui a pouco, quando isso ele está recebendo alguns apoiadores. Como sempre, o presidente não utiliza ali a máscara de proteção, por mais que já passou pelo processo de ter a doença, a gente tem nenhuma confirmação que não se possa pegar mais uma vez. E a partida ainda não começou, mas a gente encontra algumas pessoas ali do lado, até mesmo aquele senhor que está conversando ali com ele, permanece utilizando equipamento de proteção. Para você não estar reconhecendo que a imagem está bem mais fechada, é a Vila Belmiro, lá em Santos, campo aí tradicional do time da cidade de Santos, que a gente acompanha aí durante todos os campeonatos, diversas partidas por lá. Imagino que daqui uns 20, 15 minutinhos, possivelmente já está começando essa partida. A gente não tem essa imagem, infelizmente, um pouco mais aberta, para saber quem são as outras pessoas que estão convidadas lá. Bolsonaro que tirou esse tempo aí para ficar num período para descansar junto com a família, possivelmente ele passa ali para o Guarujá, onde tem casa, e ele costuma passar também o ano novo na região de Angra. Ele que vai ficar ali no Forte dos Andradas é uma região que ele já tinha ficado anteriormente, a gente mostrou no ano passado que ele tinha ido para lá junto com a família, já é um local ali de refúgio. E quando a gente fala do Forte ali das Andradas, é uma área que é conhecida por ser uma vila militar. Um local que ele já conhece muito bem, antes mesmo, claro, de ser presidente, mas também como deputado e pela vida pessoal, onde conhece algumas pessoas que frequentam ele, como presidente, sempre no final do ano, acaba passando aí esses dias, pelo menos para retomar as energias que precisam ser recarregadas, ainda mais, como eu falei, num cenário como esse que a gente está vivendo, de pandemia, um ano difícil para muita gente, o presidente sabe disso, a gente passando por uma crise econômica e também essa luta por vacina, ele que nesse final de semana acabou dando algumas declarações polêmicas, envolvendo, inclusive, os laboratórios que estão produzindo essas vacinas contra a Covid-19, disse que a Pfizer não procurou, até esse momento, o governo brasileiro, e também a Visa, para informar que quer vender a sua vacina, informou que quando alguém tem interesse em fazer uma venda, ela vai atrás de quem pretende comprar, o que não é um cenário dos mais fáceis ali, né? Ainda mais se a gente não está conseguindo, nesse período, achar essa vacina com certa facilidade, o Brasil permanece aí, nós temos atualmente, aproximadamente, umas 40 nações que vivenciaram esse processo, infelizmente, o Brasil permanece aí, perdendo posições. Foi divulgado um ranking recentemente, falando da nossa economia, que da nona mundial cai para a 13ª posição, algo que é bem significativo, enfim, é um período difícil, não só para a nossa economia, mas para a saúde em geral, enquanto isso, o presidente continua participando de um evento, que tem toda a sua razão para acontecer, que é para ajudar as famílias que sofrem muito nesse momento.